Música Estamos de volta meu povo com o programa Anamira Quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, olha e vale ressaltar que eu quero mandar um abraço Lá pra Vanessa de Freitas, lá no Bairro da Paz que tá me assistindo Junto com o Pavão, grande abraço meu povo E agora olha só, quero contar pra você uma história meu povo Posso minha diretora, é essa daí mesmo que você falou? Tá aqui? Tá aqui Deixa eu te falar, ontem nós mostramos um corpo Que foi encontrado lá no bairro do Tarumã, em um dos ramais ali daquela região Na zona oeste de Manaus, era do motorista Júlio César da Silva Pereira de 50 anos Ele foi sequestrado na madrugada de sábado, né? E aí o Valdir Adriano traz mais informações O Valdir Adriano que é o nosso caçador de almas Que se mete tudo com o terra mal no meio do mato Tudo pra trazer informação pra você aqui na tela, ó Tô na mira O corpo foi reconhecido por familiares de Júlio César da Silva Pereira de 50 anos Que estava desaparecido desde o último sábado Quando foi sequestrado lá na rua 10, no bairro Jorge Teixeira Quarta Etapa, na zona leste de Manaus O corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira, lá na Avenida do Turismo Numa área onde está em obras A vítima apresentava sinais de enforcamento E possivelmente, segundo peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica, ele foi morto por asfixia O cadáver foi encaminhado até a sede do Instituto Médico Legal Onde deve passar por exames de necrópsia, que devem confirmar a causa da morte da vítima Por enquanto, familiares não sabem dizer o porquê desse rapaz ter sido morto dessa forma brutal E nem também o que pode ter motivado e também quem são os autores desse crime A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse caso Volto com você ao estúdio Obrigado aí, Valdir Adriano Como você pode acompanhar, não foi um crime de execução Os camaradas não chegaram lá pra matar ele lá, não Levaram o camarada sequestrado, né? Trabalhador Quando é trabalhador assim, a gente tem que pedir pra polícia se investigar Sem correr atrás dos fatos E sim, né? Elucidar esse caso Porque o que não pode, meu amigo, é o bandido ficar solto Bandido que faz isso com uma pessoa de bem Bandido que faz isso com uma pessoa que trabalha Que sustenta a família, né? Agora, meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você Você concorda com isso? Você concorda com isso? Que é possível que hoje em dia Porque aqui, meu amigo, aqui Daniel Barbosa O camarada hoje resolve tudo matando as pessoas Tá devendo dinheiro ali na mercearia, o carro vai matar Né? Brigou com o cara no trânsito, o cara vai lá e mata o outro Né? Pisou no carro do camarada, o cara vai lá e mata Não é dessa maneira, meu povo Não é dessa maneira A gente só consegue perceber o quanto que a sociedade está ferida O quanto que a sociedade, meu amigo, né? Tá perdida É desse jeito, meu povo E olha só Tem denúncia? Vamos pra cá Ah, entendi, meu povo Deixa eu perguntar uma coisa pra você Hoje quem tá comigo aqui é o Rui Mendes, vem cá, você já viu o Rui Mendes? O baixinho Diz que... O que que aconteceu com o baixinho, Rui? É... O olho O olho? Levou uma bolada no olho Levou uma bolada no olho, baixinho, é É esse aí Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Você tem denúncia pra mandar pra gente? Faz o seguinte Manda no nosso WhatsApp Manda no nosso número Liga ao vivo Fala com o Luiz aqui Expõe a sua opinião Você que tá aí em casa O programa é feito principalmente por você, tá certo? Vamos lá, minha gente Olha só, meu povo Hoje pela manhã um homem foi detido na Avenida Torquato Tapajós No bairro dos Flores, né? O motorista de um executivo estava passando pela avenida Quando parou Os policiais que estavam... Ah, tá Ele parou Os policiais que estavam em um acidente de trânsito Dizendo que o homem estava passando a mão em uma mulher dentro do executivo Quando a polícia entrou O motorista ainda informou que o homem estava com uma faca Ele foi revistado e a faca foi o quê? Foi o quê? Foi encontrada O motorista já tinha desconfiado desse camarada aí Porque ele já tinha cometido assalto outra vez no mesmo executivo E aí? O suspeito foi esse aí, ó Entrou no camburão Fez uma visita lá no 12º distrito E por lá, né? Vai ser encaminhado ao presídio Eu espero Eu espero que seja dessa forma Porque o que não pode É um homem safado como esse Bandido, canalha Né? Continuar nas ruas de Manaus Tá certo? Porque daqui a pouco, meu povo Vou fazer o seguinte Né? Daqui a pouco eu vou Rapaz, eu vou virar empresário Eu vou virar empresário Sabe? Eu vou virar empresário Porque o que acontece, né? Aqui em Manaus Hoje em dia Todo mundo vai ter que começar a andar de colete A prova de bala Por conta dessa guerra de facções Né? E eu também vou vender Para as mulheres Aquela arma de choque elétrico, né? Para quando vier um camarada como esse Dar um choque no meio da testa Para o camarada cair E se redobrar todinho Aí vão pensar Tá com ataque de epilepsia Aí eu vou dizer Não mete o dedo na goela não Deixa eu morrer Deixa eu morrer Que bandido como esse aí Merece, né? Ou abraçar o capeta Ou meu amigo Vá pra cadeia Né? Aí deixa eu te contar Você não sabe ainda tudo não Esse bandido aqui Enche a tela aí, Gisele Esse camarada que vocês estão vendo aí Esse camarada que vocês estão vendo aí Enche a tela, Gisele Não me deixa aqui não Esse camarada aí Isso que era trabalhador Que era trabalhador Aí eu te pergunto, meu amigo Como é que um camarada desse Né? Como é que um camarada desse Ia trabalhar se tava com uma faca? Né? É peixeiro agora? É açougueiro? Vai tratar dentro do ônibus? É isso? E mesmo que fosse, meu amigo Vai ficar andando com uma faca aí E vai ficar passando a mão na mulherada? Imagina se tu pega uma mãozada E todo mundo tá dentro do micro-ombes Te soca a porrada Tava vivo ou não? E olha só, meu povo Volta pra mim aqui, Gisele Com o Rui Com o Rui Mendes Olha só, nós vamos pra Primeira denúncia Né? Aqui no programa na Mira Diretamente lá do bairro Eduardo Armando Mendes É, minha diretora? Eduardo Armando Mendes, é? Eu acho que é Vamos lá Alô, bom dia! Bom dia, Luiz Meu amigo Não, Luiz Eu não falo do Armando Mendes Eu falo aqui do lado do estúdio 5 De onde eu moro Ah, entendi Bairro do 40, meu amigo Tá certo Luiz A minha reclamação Diga lá É só É dizer Que a polícia Perdeu o controle Sobre as bocas de fome, Luiz Aqui Emendando Com o conjunto Manaus 2000 Irmão Tá insuportável Insuportável A gangue se enfrenta Com o pessoal de lá E o pessoal de lá Se enfrenta com o pessoal daqui Entendeu E a polícia se perdeu Porque se ele sabe Que existe aqui E existe lá Por que que ele não Não bota uma campana Em cima desse pessoal Pra acabar com isso, rapaz Pra prender esse malandro Esse vagabundo Entendeu Que pra mim Tudo vagabundo Nenhum presta Se você ficasse frente a frente Com um deles, meu amigo E tivesse a chance De falar com o camarada Você ia amaciar Ou você ia dar-lhe a mão usada? Meu irmão Eu não sei nem o que fazer Numa hora dessas Olha Sem brincadeira Se você dizer que ia amaciar Eu não ia Jamais Tá certo, meu amigo Obrigado pela sua ligação Obrigado pela sua opinião Isso aí, meu amigo Sabe por que eu perguntei isso? Pra você ver o nível de raiva Que a população tá sentindo De tudo isso que tá acontecendo Aqui em Manaus Todos os dias, meu amigo A gente tá recebendo denúncia lá Do 40 Denúncia ali do Manaus 2000 Né? E até agora Nada foi feito Eu espero que isso possa mudar E olha só, meu povo Não importa Bárbara Mitoso Esse daqui, minha diretora Tá ao vivo de novo? Olha aí, minha gente Duas entradas da Bárbara Mitoso Meu amigo Ela tá lá na seccional sul Onde a polícia vai falar Sobre o cumprimento De mandado de prisão Em nome de dois indivíduos Por envolvimento Em homicídios ocorridos Na zona sul da cidade Quem traz as informações Como já disse pra você É a Bárbara Mitoso Traz ela pra mim aqui ao vivo Bom dia, Bárbara É isso mesmo, Luiz Como eu disse pra você Eu volto com informações aí Da prisão de dois homens Que são suspeitos De envolvimento Em pelo menos Cinco homicídios Na zona sul da capital São eles O Francisco Xalom Bezerra De Araújo De 19 anos E o Level De Freitas Vilhena De 24 anos Nós vamos voltar A falar aqui Com o delegado Divanilso Cavalcante Que vai falar sobre A prisão Desses dois homens Delegado Eles são suspeitos De pelo menos Cinco homicídios Inclusive um Que foi agora De um funcionário Do Detran É isso? Isso A Ocam Conseguiu prender A polícia militar Conseguiu prender Eles ontem Houve uma troca De tiros E um deles Do grupo Que tinham três elementos Desse suposto Bond Do Level Um veio a falecer E os outros dois Foram presos E houve a convenção Da prisão Em fragante deles Em prisão preventiva Que isso possibilitou A identificação De outros crimes Que eles são autores Segundo a delegacia De homicídios Eles são Suspeitos De mais Cinco homicídios Inclusive O do funcionário Do Detran Eles foram presos Com armamento Pesado E isso Prova que O sistema De segurança A polícia civil Está trabalhando De maneira eficaz Para elucidar Esses crimes Tanto é que Também no dia De ontem A equipe do terceiro DIP Conseguiu lograr Êxito E prender Um elemento De uma facção Rival A esse grupo Que tinha uma agenda Que mostrava O dia a dia Da boca de fumo Mostrando o horário De funcionamento Modos operantes Isso mostra Que nós estamos No caminho certo Para identificar Todos esses autores Desses crimes Que estão acontecendo Aqui na zona sul Dessa briga por território Que está acontecendo Aqui na zona sul Então delegado Essas mortes Esses cinco homicídios Estão ligados Diretamente Com questão De briga Entre facções rivais Isso é comprovado Tem diversos estudos Científicos Que comprovam Que quando Um elemento Desse Que domina Um território É preso E nós tivemos Várias prisões Dos líderes Do tráfico Existe essa briga Pelo território Que ficou Então é o que Está acontecendo Agora na zona sul Mas nós estamos Atuando de maneira Pontual e eficaz Identificando esses autores Com como a população A ligar para um 8-1 Não precisa se identificar E dizer O que está acontecendo No seu bairro Na sua rua Que nós vamos atuar De maneira pontual Obrigada pelas informações Delegado Olha só Luiz Então é isso Como o delegado O mesmo falou É importante Ter essa interação Da comunidade Com a polícia Esse diz que denúncia A pessoa realmente Não precisa se identificar Viu Luiz Tem a identidade Totalmente preservada E essa é mais uma prisão Concluída Ainda vai continuar As investigações Para saber Outros envolvidos Nesses homicídios Volto com você Obrigado aí Bárbara Mitoso Que está ao vivo Lá da primeira Da primeira Toda hora Eu quero falar Primeira Da seccional sul Meu povo É isso aí minha gente Tem que tirar A bandidagem da rua Tem que colocar Atrás das grades Meu amigo Aí prisão Está cheio Está cheia a prisão Meu amigo Se o camarada Não quiser lá Ficar amassado Que nem sardinha Não faça O que tem feito O que vem fazendo Meu amigo É claro Vai prestar Vai fazer o que preste Né Agora depois Vai ficar Ah não tem comida Meu amigo Então não vai preso Né Vai trabalhar de verdade E olha só meu povo Eu vou ali Mais uma vez Para um break De já já eu volto Vou sair no break No break 10-7 11-22 They Congress ummer Deja 0-17 0-17 0-17 0-17 0-17 0-17 0-14 0-17 0-18 0-8